Hoje nós tá no gol Hoje nós tá no gol Eu sou neguinho alego Que já passou sufoco Mas sempre teve fé Hoje nós tá no top Eu sou neguinho alego Que já passou sufoco Mas sempre teve fé Hoje nós tá no top Hoje é batilagem, já trampei de olho a carro Entreguei muito pra frente pela minha comunidade No rolê era de parque, a baiana era a maior chave Hoje o meu doce em mola acelera uma áudio Não foi fácil estar aqui Deus que me abençoou Eu me tornei MC Minha humildade dobrou Mais um preto vencer Com muita fé em Deus Hoje o preto vencer Com muita fé em Deus Eu sou neguinho alego Que já passou sufoco Mas sempre teve fé Hoje nós tá no top Eu sou neguinho alego Eu sou neguinho alego Que já passou sufoco Mas sempre teve fé Hoje nós tá no top Hoje é batilagem, já trampei de olho a carro Entreguei muito pra frente pela minha comunidade No rolê era de parque, a baiana era a maior chave Hoje o meu doce em mola acelera uma áudio Não foi fácil estar aqui Deus que me abençoou Eu me tornei MC Minha humildade dobrou Mais um preto vencer Com muita fé em Deus 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 Eu sou neguinho alego Que já passou sufoco Mas sempre teve fé Hoje nós tá no top Hoje nós tá no top Hoje nós tá no top Esse é o DJ Jaga Esse cara é louco